Fala galera, então ó, eu tô aqui hoje, segunda hora, vamos começar a nossa segunda bem, se Deus quiser, vamos lá. Eu tô aqui hoje, nessa segunda-feira, pra poder falar de uma super indicação, tá? Por que super indicação? Porque segunda-feira é dia de indicação, de novidade, de trazer algumas coisas, trazer documentos pra download, alguma coisa que vocês gostem. E eu resolvi falar desse cara, o Marcião da Fábrica Web. Deixei aberto aqui na página dele do Facebook, depois vocês podem procurar lá, Fábrica Web. Dá uma olhada nos trampos que ele faz, tá? Ele tem uma agência especializada no segmento web, então ele cuida de campanha no Facebook, ele cuida de campanha no Instagram, ele faz toda a tua parte visual, ele faz logotipo, ele faz tudo, tudo, tudo e se especializou, que ele é muito bom nisso, em layouts pra loja virtual. Então a maioria das plataformas aí, todas que tem como instalar um layout, ele instala, o preço é extremamente acessível e ele é muito bom no que faz. Dá uma olhada aqui nessa loja que ele colocou. Esse aqui é um tipo de logo que ele fez. Olha que legal, ó, post em mídias sociais, ele mostrando um pouco do trabalho que ele faz. Ele faz uma divulgação dentro do Facebook dele, que ele explica por que é importante cada uma das coisas, cada um dos passos dentro de uma loja virtual. Então aqui são banners de loja virtual, posts de mídias sociais, banners pra loja virtual, mais posts de mídias sociais. Olha que bacana o estilo de postagem. Olha aqui ele mostrando alguns parceiros que ele tem. Ele também tá fazendo, por exemplo, o meu layout, que eu tô fazendo na loja virtual da i7. Então quem tá fazendo o meu layout é o Marcião, da Fábrica Web. Dá uma olhada aqui, vetorização de logo. Cara, ele é muito bom. Ele até colocou que seja bem-vindo à gestão de web, então ele gerencia a postagem. Meu, sensacional, tá vendo? Então eu indico, conheço o Marcião, tem aqui o site deles, ó, que é a fábricaweb.com. Conheço o Marcião há muito tempo já, ele é um parceiro de longa data, tá? Se vocês encontrarem com ele, vocês vão ver lá um cara cisudão, barbudão, assim, com alargador, tatuadão. Mas, meu, é uma moça, eu costumo brincar, porque ele é muito, muito bom. Cara honesto, responsável, tá? Aqui no site tem até mais trampos que ele fez. Olha que bacana. Olha aqui que legal essa arte que ele fez num bannerzão pra loja virtual. Muito show. Opa, salvei no favorito isso aqui. Não, eu quero voltar. Ah, tem que voltar, tá? Então, dá uma olhada. Muito, muito show, tá? Loja implantada, ó. Se você quiser clicar pra dar uma olhada, entra e olha, tá bom? E, além de tudo, aqui tem os contatos dele. Então, se você tá precisando de qualquer coisa pra sua loja virtual, qualquer coisa pra sua identidade visual no Facebook, qualquer coisa que você precise de um profissional mesmo, pra fazer um simples logo, eu costumo brincar com ele que eu faço o primeiro meu logo, depois eu mando pra ele e ele me devolve melhorado. Porque ele sempre acha uma porcaria quando eu faço, mas o profissional é ele, né? Então, eu costumo brincar com ele isso. Se você tá precisando dar uma cara nova pro teu negócio, ele tá desde 2002 nesse segmento, tá? No segmento de marketplaces, e-commerce, tudo, tudo que envolva venda online, tudo que envolva gestão de venda online, e-mail marketing, ele faz pra ti. Muito bom, recomendo. Marcião, a Fábrica Web, e ele sabe que ele mora aqui. Um abraço. Valeu, meu doutor. Valeu, meu doutor.